Quando armação Essa cidade talvez Deve explodir com vocês Tanta chassa Pra bater Enquanto praguejo essa vida Criação e dias da calma Tudo vai se resolver Vi um arco na minha cabeça Repete até que se calma Falta algo acontecer O que não quero já sei Solto com o mundo E vou calejado Aqui eu estou E vou calejado E vou calejado Aqui ap Marvel E vou calejado Então venha Ali quer te ver Vou caleje Sai E vou caleje E um eco na minha cabeça Repete até que se cala Falta algo a acontecer O que não quero já sei Solto com o mundo me vou Calejado, aqui ainda estou Calejado, aqui ainda estou Aqui ainda estou Calejado, aqui ainda estou Calejado, aqui ainda estou Calejado, aqui ainda estou